A Polícia Militar de Goiás combate tráfico de drogas em vários endereços de Goiânia. Um homem de 26 anos foi preso em uma loja de som automotivo no Jardim América. Com ele foi apreendido um quilo de cocaína. Dando continuidade a essa operação, uma outra pessoa de 23 anos foi presa no setor Jardim Amazônia, em um apartamento. Foi apreendido uma quantidade expressiva de cocaína. A droga foi avaliada em 600 mil reais. Essas pessoas foram conduzidas à delegacia e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E a gente parabeniza mais uma vez o trabalho da polícia.